Eu sei que a galera que acompanha o meu canal vai achar que eu sou sadomasoquista Eu mesmo estou começando a me achar sadomasoquista Porque eu fui assistir um vídeo do Easy de novo Seguinte galera, bom, eu vi um vídeo do Easy Onde ele começa a chorar, né, ficar chorando Eu quero sortear um videogame para o público brasileiro Mas eu não consigo porque o governo, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que Cara, beleza, seguinte Um colega meu, colega meu não, meu amigo, Marcelo Ele fez um sorteio no canal dele, do livro que ele escreve Beleza, eu vou deixar aqui, não o livro dele que ele já sorteou, beleza Então não vai fazer diferença para vocês O canal dele, outra visão O Marcelo, ele escreveu um livro contando a vida dele, né O acidente que ele teve e tal E ele fez um sorteio desse livro no canal dele Ele fez um sorteio também em outro canal De uma moça também bem legal que ela é deficiente visual E o que acontece, eles não, pelo menos eu, pelo que eu sei, eles não tiveram problema nenhum Com polícia, com, sei lá, não é polícia que fala, é Receita Federal, sei lá Alguma coisa assim Não tiveram problema nenhum Pegaram lá o nome das pessoas que participaram Sortearam pelo número da Loteria Federal, sei lá como é que foi o esquema que eles sortearam Beleza, ninguém achou ruim, ninguém fez nada Agora, por que que o Easy não consegue fazer um sorteio no canal dele? Porque ele quer ter a restituição do imposto Assim como ele tem no Canadá, isso e aquilo outro Beleza Porém Olha como ele é pilantra Beleza, ele pega um sorteio que seria algo altruísta dele Pô, não, eu quero recompensar os meus inscritos Então eu vou fazer esse sorteio Só que ele tem uma segunda intenção nesse sorteio Ele quer ter a restituição do valor que ele tá sorteando Eu sei que não é o valor inteiro Ele não ia pedir restituição do imposto de renda Do imposto que foi pago Ele não ia fazer nada disso Ele simplesmente ia pegar as pessoas que participaram Fazia um sorteio simples e enviava pra sua caixa postal O máximo que ele ia ter que pagar Ou você tal, ia pagar o frete Beleza? Não ia ter problema algum Mas não Ele quer a restituição É por isso que ele tem que fazer toda essa burocracia Compreende? E por que que isso existe? Porque o Brasil é um país de pilantra Aqui existem muitas pessoas que enviam dinheiro de fora pra cá E as pessoas têm A Receita Federal tem que saber o porquê que tá vindo O como que tá vindo Então tem que ter uma burocracia Imagina se não existisse isso O tanto de dinheiro que a galera pilantra Empresário aqui, pilantra aqui Só nega imposto Ia mandar pra fora Ia trazer de volta em forma de doação Compreende? Então é por isso que existe essa burocracia E para de se vitimizar aí O... Izinobre Eu até esqueci o nome dele agora Ah, dane-se Cara, e você que acredita no Izin, mano Que ele fica chorando Ai, o Estado é isso O Estado é aquilo Tá ligado? Mano, deixa de ser Tá? Para Por favor, para E eu vou continuar me torturando Assistindo os vídeos do Izin Porque uma que eu arrumo pauta Para falar nos meus vídeos E outra porque Eu sou meio sadudo masoquista mesmo Valeu, galera Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau